Com vocês, Nho Zinho! Já estou acostumada, Vou aprender a ser só, Não tem mais jeito pra gente, Não adianta cantar, O adeus é solução, Nossos gênios não se dão, O melhor é separar, Vai, Segue em paz, Vai embora, Seja feliz, vá agora, Tudo entre nós acabou, Vai, Eu vou sofrer, É verdade, Mas não aceito piedade, E nem ligar-me a este amor, Não tem mais jeito pra gente, Não adianta tentar, O adeus é solução, Nossos gênios não se dão, O melhor é separar, Vai, Segue em paz, Vai embora, Seja feliz, vá agora, Tudo entre nós acabou, Vai, Eu vou sofrer, É verdade, Mas não aceito piedade, E nem ligar-me a este amor, Vai, Segue em paz, Vai embora, Seja feliz, vá agora, Tudo entre nós acabou, Vai, Todo entre nós acabou, Vai, Eu vou sofrer, É verdade, Vai, Segue em paz, Vai embora, Mas não aceito piedade, E nem me galhas de amor, Vai, Vi боль, todavia qatado, Só de aqui, Com correr, Jovem Pan Jovem Pan